A recuperação judicial para empresas é uma solução efetiva ou paliativa para os momentos de crise. Atualmente, observa-se o significativo aumento de pedidos de recuperação judicial dentre empresas de grande envergadura no cenário nacional. Análises de consultorias especializadas, considerando dados dos 20 maiores pedidos de recuperação judicial do país, revelam que o volume das dívidas das empresas nessa condição atingiu um montante de R$ 242 bilhões em 2019. Com o aumento do número e volume dos pedidos de recuperação judicial, crescem também as dúvidas a respeito da medida e da sua eficácia. Mas realmente, estamos diante de uma solução efetiva? Segundo estudo do Banco Mundial no Brasil, mediante um processo de recuperação judicial, o tempo necessário para os credores recuperarem o crédito é de 4 anos em média e o custo do procedimento é de 12% do valor do patrimônio do devedor, ambos indicadores acima da média das principais economias do mundo. Para digerir as falhas do mecanismo da recuperação judicial, discute-se amplamente no meio jurídico, político, empresarial e acadêmico para que se faça valer o processo de recuperação judicial à sociedade. A expectativa é que o Instituto da Recuperação no Brasil possa ter a sua versão atualizada ainda este ano. Isso pode proporcionar maior eficácia, tanto do ponto de vista da recuperação das dívidas inseridas no processo, do tempo e custos necessários, como também maior controle e critério para o deferimento dos pedidos. Legenda por Sônia Ruberti